A igreja de Esmirna era pobre economicamente, por causa também do grande confisco de propriedades, de bandos hostis que os saqueavam e da dificuldade de ganhar a vida em um ambiente hostil. A palavra usada por João para descrever a pobreza dos esmirneanos é ptoqueia, que significa a pobreza total, extrema, que era representada pela imagem de um mendigo agachado. Uma igreja pobre em meio a uma cidade rica. Como poderia ser diferente diante do contexto em que viviam? Os crentes eram procedentes das classes pobres e muitos deles eram escravos. Os primeiros cristãos sabiam o que era pobreza absoluta. Os crentes eram saqueados e seus bens eram tomados pelos perseguidores. Hebreus 10, 34. Confira só. Os crentes haviam renunciado aos métodos suspeitos e por sua fidelidade a Cristo perderam os lucros fáceis que foram para as mãos de outros menos escrupulosos. A igreja podia ser pobre financeiramente, mas era rica espiritualmente. Não tinha tesouros na terra, mas os tinha no céu. Era pobre diante dos homens, mas rica diante de Deus. A riqueza de uma igreja não está na pujança do seu tempo, na beleza de seus móveis, na opulência do seu orçamento, na projeção social dos seus membros. A igreja de Laodiceia considerava-se rica, mas Jesus disse que ela era pobre. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocou diante dela uma porta aberta. A igreja de Esmirna era pobre, mas aos olhos de Cristo era rica. Enquanto o mundo avalia os homens pelo ter, Jesus os avalia pelo ser. A igreja de Esmirna era pobre, mas fiel. Era pobre, mas rica diante de Deus. Era pobre, mas possuía tudo e enriquecia a muitos. Glória a Deus! Os judeus estavam espalhando falsos rumores a respeito dos cristãos. E eles estavam blasfemando, estavam trazendo acusações caluniosas contra os cristãos. Nesta carta, Cristo diz que estes se diziam judeus, mas não eram. Eles eram a sinagoga de Satanás. Ou seja, eles não eram judeus autênticos. Não que eles não pertencessem à raça judaica. Mas a verdade é que o verdadeiro judeu o é também por fé religiosa. E o fato de que rejeitaram a seu próprio Messias e que agora perseguiam os discípulos destes, os desqualificava como judeus. Portanto, os verdadeiros judeus são aqueles que confiaram em Cristo. Os quais, por isso mesmo, conquistaram o legítimo direito de se chamarem judeus e de possuírem os seus privilégios espirituais. Alguns textos esclarecem muito bem isso. Em Romanos, por exemplo, 9, versículo 6, nos é dito. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. E novamente em Romanos 2, 28 e 29, nos diz o seguinte. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. As mentes estavam sendo envenenadas. Os crentes de Esmirna estavam sendo acusados de coisas graves. O diabo é o acusador. Ele é o pai da mentira. Aqueles que usam a arma das acusações levianas são sinagoga de Satanás. Havia uma forte influência na comunidade judaica em Esmirna. Eles não apenas estavam perseguindo os crentes, mas estavam influenciando os romanos a prenderem os crentes. João chama os judeus perseguidores de sinagoga de Satanás. Os judeus foram os principais inimigos da igreja no primeiro século. Perseguiram a Paulo em Etioquia da Piscídia, Atos 13, 50, em Cônio, Atos 14, 2 e 5. Em Lístra, Paulo foi apedrejado, Atos 14, 19. Em Corinto, Paulo tomou a decisão de deixar os judeus ir para os gentios, Atos 18, versículo 6. Quando retornou para Jerusalém, os judeus o prenderam no templo e quase o mataram. O livro de Atos termina com Paulo em Roma sendo perseguido pelos judeus. Eles se consideravam um genuíno povo de Deus, os filhos das promessas. A comunidade da aliança, mas ao rejeitarem o Messias de perseguirem a igreja de Deus, estavam se transformando em sinagoga de Satanás. Romanos 2, versículo 28 e 29. A religião deles foi satanizada, tornou-se a religião do ódio, da perseguição, da rejeição da verdade. Quem difama Cristo ou o degrada naqueles que o confessam, promove a obra de Satanás e guerreia as guerras de Satanás. Os crentes passaram a sofrer várias acusações levianas. Eram acusados de serem canibais por celebrarem a ceia com o pão e o vinho, símbolos do corpo de Cristo. Eram acusados de serem imorais por celebrarem a festa do Ágape antes da Eucaristia. Eram acusados de dividirem as famílias, uma vez que as pessoas que se convertiam a Cristo deixavam suas crenças vãs para servirem a Cristo. Jesus veio trazer espada e não paz. Acusavam os crentes de ateísmo por não se dobrarem diante das imagens dos vários deuses pagãos. Acusavam os crentes de deslealdade e de serem revolucionários por se negarem a dizer que César era o Senhor. Mas em meio a tudo isso, Jesus lhes dizia, nada tem mais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais provados. A prisão era a antessala do túmulo. Exatamente. Os romanos não cuidavam de seus prisioneiros. Normalmente os prisioneiros morriam de fome, de pestilências ou de lepra. Mas devemos sempre lembrar dos ensinos das Sagradas Escrituras que nos assegura que o que sofremos na vida presente não pode ser comparado com a glória que será revelada em nós. Romanos 8,18 Vistas de uma perspectiva mais elevada, as detenções tinham uma outra finalidade. Para seres postos à prova. Os crentes estavam prestes a serem levados à banca de testes. Deus estava testando a fidelidade dos crentes. Mas Deus é fiel e não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Ele supervisiona o nosso teste. É interessante notar que nos é dito que o diabo lançaria alguns cristãos na prisão para que fossem tentados, não é verdade? E podemos claramente perceber o que isso significa. Por trás dos perseguidores romanos, vemos os judeus cheios de inveja maligna e de ódio contra os crentes, acusando-os perante os tribunais romanos. E esses judeus, por sua vez, eram instrumentos usados pelo próprio diabo, como eu já falei. O diabo lançaria alguns em prisão, o que geralmente significava morte. Mas enquanto Satanás estivesse tentando os crentes, Deus, por esta mesma aflição, os estaria provando e testando. E esta tribulação duraria dez dias. Normalmente o termo flipsis, usado para tribulação aqui, e no versículo 9 também, tem o sentido de perseguição daquelas formas de pressão ou de opressão que nos atingem devido à má vontade e ao ódio de nossos semelhantes. Quanto aos dez dias, há diversas interpretações. Uns dizem que dez é o número do sistema mundial, pelo que essa tribulação seria um violento assalto contra o maligno sistema político de Roma, contra a igreja cristã. Outros dizem que dez provavelmente também indica um período curto. A carta de Inácio a Esmirna afirma, Eles desprezaram as torturas deste mundo, comprando, ao custo de uma hora, o livramento da punição eterna. O breve período, portanto, levou-os a escaparem do julgamento eterno para que tivesse entrada abundante na vida. Outros vão dizer que dez também possui referência histórica. A igreja cristã sofreu muito sobre dez perseguições distintas, desde o reinado de Nero até ao de Diocleciano. As perseguições movidas por este último foram as mais severas de todas e perduraram exatamente dez anos. Durante esse tempo, a matança de cristãos foi tremenda. Em uma só catacumba de Roma foram encontrados os remanescentes ósseos de 174 mil cristãos, calculadamente. Os cristãos sofreram sobre os imperadores Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Severo, Máximo, Décio, Valeriano, Aurélio e Diocleciano. A maioria dos teólogos vão considerar que os dez dias, então, é referência a um tempo definido, cheio, mas breve, e que foi usado como encorajamento à perseverança. Ser fiel até a morte não significa ser fiel até morrer, pois ninguém é capaz de ser fiel durante toda a sua vida. O significado é ser fiel ainda que isso custe a própria vida. Aqueles que são fiéis receberão a coroa da vida, a saber, a vida de glória no céu. Ainda que possamos sofrer a primeira morte, nós não seremos feridos pela segunda morte. Isto é, nós não seremos jamais lançados corpo e alma no lago de fogo, na segunda vinda de Cristo. Apocalipse 20, versículo 14. Ainda que possamos ser fiel até morrer pela morte. Vamos lá.